O empresário da cidade de Rolim de Moura teve essa semana o seu WhatsApp clonado. Os criminosos usaram o seu nome para poder exigir valores financeiros das vítimas. Viemos até o 10º Batalhão da Polícia Militar para podermos receber informações sobre esse assunto. Diante dessa situação, o que a gente tem que deixar claro é que as pessoas devem tomar cuidado. Nós sabemos que hoje os instrumentos tecnológicos estão aí para ajudar, mas também pessoas de má fé utilizam esses instrumentos para cometer ilícitos. No caso concreto, o que acontece é que eventualmente a pessoa pode se fazer passar por uma pessoa de confiança do vínculo familiar. Então o que é importante fazer é que, por exemplo, diante do pedido de transferência de um determinado valor, que eventualmente a pessoa que queira ajudar a pessoa que faz parte do seu vínculo de confiança, que ligue, que entre em contato com essa pessoa. Eventualmente, se a pessoa transferir o valor e foi vítima de fato de um golpe, sempre fazer contato com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Nós podemos registrar essas ocorrências, que aí já vai figurar como estatísticas. E aí as instituições policiais já começam a investigar. O cidadão tem que ter muito cuidado, muita atenção. Além de usar as redes sociais, os criminosos se passam por familiares, usando até mesmo ligações telefônicas. Quando é passado dados bancários, aí você faz uma verificação. Geralmente, pelo WhatsApp, vai acontecer de se parecer com aquela pessoa da família. Mas a conta bancária, eventualmente, não vai bater com as informações daquela pessoa. Mas o que eu entendo como mais importante é, se você acha que vai fazer o depósito para aquela pessoa, que você efetivamente ligue. E também tomar muito cuidado, porque, eventualmente, as pessoas de má fé, quando atendem os telefones, eles simulam. Eu mesmo, quando estava trabalhando em outra cidade, em Mirante da Serra, eu mesmo já atendi um telefone, porque uma moça foi até o quartel, e eles se faziam passar mesmo. Inclusive, ajustava a fala, né? Se fazendo passar por uma pessoa da família. Mas se a gente for crítico, analisar especificamente, a gente vai ver que, no fundo, são pessoas que estão praticando o golpe. Eu recomendo que a população esteja atenta, que sempre tenha muita atenção, faça contato com pessoas da família, com grupo de amigos, porque o nosso dinheiro tem valor muito, é muito valoroso para nós. Então, se for para realmente ajudar alguém que fez o pedido, que a gente tome as atenções devidas. E aí, eu acho que é nesse sentido, fazer contato com a família, fazer contato com os amigos, antes de fazer uma transferência desse valor, referente a esses valores, né? E dizer que a Polícia Militar está à disposição da população, se quiser, pode ligar no telefone 190, que a gente está aí prontos para ajudar.